Fala com a gente, qual sou a Nath? E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre as promoções do Sol da Lisa, afinal tá tendo boicote? O que a gente tá podendo ver aí agora que essa era já fez aí seus primeiros 10 dias e a gente já entendeu mais ou menos o lugar dessa era nos charts, no mundo, como é que foi recebida, a gente já tem mais ou menos uma noção do que a gente realmente obteve com tudo isso, né? Com as promoções, tá? A gente inclusive fez um vídeo não muito tempo atrás explicando que a gente pode deixar linkado aqui tudo o que a gente poderia esperar dessa era, o que a gente viria tanto na música quanto em promoções, quanto em marketing, então vai lá dar uma conferida depois desse vídeo. Mas fica até o final pra gente entender algumas coisas que estão acontecendo nessa era da Lisa, mas se você já caiu nesse vídeo, se inscreve nesse canal, dá like nele e comenta, por favor. Sim, é muito importante pra engajar e vai seguir a gente nas redes sociais também. A gente começou a Twitch também essa semana, então vai seguir a gente lá também, a gente vai deixar tudo aqui pra vocês, vai seguir no Instagram, no TikTok, a gente é muito legal lá também. Ah, ajuda a gente a desflopar nas redes sociais, vai seguir a gente na Twitch que a gente tá vendo Street Woman Fire, Filme Cells, Hometown Tchá Tchá Tchá, muita coisa legal por lá, é o mesmo user do canal e é isso. Como todos vocês sabem, no dia 10 de setembro agora, a Lisa lançou seu aguardado solo, Lalisa, e muitas pessoas estão tentando forçar um flop que não existe nessa era. Levando em consideração que foi a maior pré-venda na história de álbuns físicos pra uma solista no K-pop, foi a maior estreia em 24 horas pra uma solista dentro do YouTube, ficou simultaneamente em primeiro lugar no iTunes em mais de 60 países na estreia do single, e a música está atualmente no top 20 da parada mundial do Spotify, sendo a única solista tailandesa que conseguiu esse feito. E gente, músicas flopadas não conseguem esses feitos. Sim, eras flopadas não conseguem atingir essas métricas, né gente, mas tem algumas coisas acontecendo com toda a promoção que a Lisa tá tendo, que tem deixado os blinks, principalmente online, no Twitter, né, muito descontentes e tem muito a ver com o que tá acontecendo com a Lisa em solo coreano. A gente sabe, né, que a Coreia é muito resistente, artistas internacionais, né, subindo no charts, fazendo sucesso, agora a gente tá tendo no topo do charts, né, a música do Kid LaRoy com o Justin Bieber Stay, que tá em primeiro lugar em todos os charts, ganhou o pack esse ano e tudo mais, só que a gente sabe que a última música que tinha conseguido atingir essas métricas tinha sido Let It Go do filme Frozen, então tinha muito tempo, a gente não vê muito músicas estrangeiras ou de artistas estrangeiros fazendo aquele grande sucesso em charts coreanos, e isso tem refletido um pouco na Lisa também, porque ela tá com uma performance no charts, por assim dizer, que tá um pouco aquém do que o povo esperava, mas, sinceramente, vocês esperavam algo muito maior, sendo que apesar dela estar no K-pop, no Blackpink, um dos grupos mais populares da Coreia, ela é até holandesa, será mesmo que ela iria subir mais? Será que a Coreia iria mesmo abraçá-la? Porque não tá tendo incentivo da rádio, não tá tendo incentivo de outras coisas e, principalmente, não tá havendo incentivo dentro da YG. Já tá, inclusive, confirmado um MV de Special Performance de Money, que é a upside do álbum da Lisa, e esse vídeo vai sair dia 22 agora, mas os fãs estão extremamente descontentes com o que eles têm visto até agora de promoções de La Lisa. Inclusive, os fãs têm trendado isso no Twitter, More Promotions for Lisa. Porque, assim, gente, sucesso internacional é muito importante pra um artista, é óbvio que ser reconhecido no mundo inteiro pela sua música é muito bom e é muito importante também, mas, quando se trata de K-pop, o sucesso na Coreia também é muito importante, promoções, estar nas TVs, é muito importante pra consolidar a galera lá. Principalmente no quesito, tipo assim, como que o K-pop funciona? Gente, assim que o single sai, a primeira semana é a semana que o single vai estar mais hypado no fandom, e o fandom que faz os primeiros esforços pra música conseguir chegar mais longe e atingir novas massas, e aí os unique listeners chegarem até aquela música e expandirem organicamente o país inteiro. Então, se não há aquele esforço de promoção logo na primeira semana, o momento do single vai caindo, como tudo na vida, porque tudo que, né, vai envelhecendo, infelizmente, vai perdendo o seu hype. Então, assim, todos os singles que a gente tem visto que fazem sucesso na Coreia, eles são promovidos instantaneamente em music shows, em programas de variedade, e só depois de mais de uma semana que a Lisa teve seu primeiro stage, que foi agora, no Inkigayo, e, assim, muitas coisas aconteceram até lá. Primeiro que a galera já tava assim, gente, cadê, cadê? Ela fez um fansign e deixou todo mundo um pouco alarmado, porque no fansign online ela tava respondendo algumas perguntas dos fãs, obviamente, e um dos fãs perguntaram pra ela que, um dos fãs perguntou pra ela quando que seriam as próximas promoções de Lalise, e ela meio que não soube responder. Ela falou, ah, a gente tá conversando, a gente tá discutindo com o time, mas ainda não tem nada certo. Ou seja, o Inkigayo vai ser o único dia que ela vai promover, sendo que o último solo feito pela Rosé, por exemplo, ela teve estreia na M.net, ela teve várias outras coisas. Ela promoveu também nos music shows Gone. Foi uma era bem redondida, pelo menos nesse quesito aí de music shows e tal, e da Lisa a gente tá ouvindo só grilos mesmo. E ok, ter menos promoções seria até compreensível se a agenda da Lisa estivesse totalmente ocupada, se ela tivesse realmente muita coisa pra fazer, ou às vezes até outras coisas além de promoções, além de music shows. Mas a Wedi lançou um calendário mostrando, né, os compromissos da Lisa, e, gente, o que mais tem é espaço ali. Então, dizer que ela não teria tempo pra mais promoções não faz sentido. Além de que outra coisa que os Blinks têm batido muito na tecla são programas de variedade. A Lisa não está abocada pra nenhum programa, né, nessas proximidades agora, pra ir promover o single, e a gente sabe o quanto que programas de variedade são muito importantes na Coreia, a TV coreana. A televisão é muito forte na Coreia. As pessoas consomem muito a galera que vai nos programas de variedade. E a gente sabe que a Lisa sempre se deu muito bem nesses programas, os vídeos dela são sempre os mais vistos no YouTube, ela tem muito carisma, ela se dá muito bem, então por que ela não está em nenhum deles? E, além disso, os fãs também ficaram muito descontentes com a produção do stage dela no Inkigayo. A produção não estava à altura do que o single iria nos oferecer, a montagem do palco mesmo não agradou os fãs, e tudo isso culminou pra ela ficar em segundo lugar na disputa do Win no Inkigayo, sendo que o artista que levou o Win não estava nem presente no dia. Ou seja, a gente teve que ver a Lisa presente ali no Inkigayo Stage, né, sendo a única que estava dentro dos três competindo fisicamente lá no estúdio, tendo que ver outra pessoa que nem estava lá levar o prêmio ao invés dela. Então foi uma situação meio chata, que deixou todo mundo muito consternado, muito triste por ela, né, por ser o momento dela. Ela também não charteou tão bem, assim, em vista de outros solos na Coreia, né, ela está aí no top 80. Apesar disso tudo, ontem saiu a lista do Billboard Hot 100, que são os singles mais ouvidos na semana nos Estados Unidos. Ela debutou em 84, marcando aí a segunda maior entrada pra uma solista coreana na parada Hot 100 dos Estados Unidos, ficando apenas atrás da Rosé, que ficou no top 70 quando ela debutou, né, e era um single todo em inglês, vale frisar, o single da Lisa. Era totalmente em coreano, com algumas partes em inglês, como a maioria dos singles do K-pop são. Mas apesar disso tudo, ela teve uma estreia muito forte, sendo a única solista tailandesa a entrar na Billboard Hot 100, assim, logo no seu debut single. Então foi muito legal, apesar de tudo. Ela também, nas paradas digitais aí, top 200 da Billboard, excluindo os Estados Unidos, está no top 2 das duas paradas. Então, assim, não dá pra forçar um flop nessa era, não dá pra dizer que não é uma era bem sucedida. Só que, igual a gente já comentou, vale muito as promoções dentro da Coreia, porque, querendo ou não, o maior mercado de um grupo de K-pop é o mercado coreano. E já que não tem esse abraço a artistas estrangeiros dentro da Coreia por N, motivos que a gente já sabe aqui, caberia a empresa grande que ela faz parte, que é o IG Entertainment, dar esse incentivo pra música dela atingir maiores lugares, galgar maiores vitórias, ainda chegar mais longe, porque é possível. Quando a gente vai dar uma olhada na internet, principalmente nos fóruns coreanos, a gente pesquisou muito na PAM, que é o maior fórum coreano pra música, fofocas e coisas do pop, né, mainstream, a galera tava com bastante mix reviews. Muita gente adorou o single, mas teve pessoas também que não gostaram tanto, né, as críticas variavam entre comentários do tipo, na letra da Lisa tem uma parte que dizia, o que mais eu poderia querer? Tanto faz, a Lisa é a maior. Eu ouvi a música e não foi tão boa quanto eu esperava, acredito que os fãs irão amar, mas eu acho que a Lisa não, é tão popular assim na Coreia. E sim, gente, talvez esse estilo de música muito poderosa não seja realmente o estilo que a maioria dos coreanos gosta, mas é uma música que tem muitas referências à Tailândia, é uma música muito poderosa, é uma música muito boa, que com o incentivo certo poderia ter conquistado ainda mais do que conquistou. E a gente sabe que essas mix reviews também aconteceram aqui no ocidente. Sim, não foi só. Que deitou de cara pro refrão, que amou a música. A gente sabe que foi uma música que causou um certo estranhamento aí por parte da crítica e da massa que chegou a ouvir essa música de primeira. Só que, cara, se você for olhar, é uma música que fala muito da cultura italandesa. Todo mundo que é fã da Lisa sabe o tanto que ela passou de xenofobia, de tristeza, de abandonar a família, pra viver o sonho dela aos 14 anos, de morar sozinha na Coreia. Ela não esconde isso de ninguém, ela sempre fala, bate na tecla de novo, tanto que foi difícil. A adolescência e os anos formativos dela pra viver esse sonho. Mas que ela chegou lá, ela é a do estrangeiro atualmente mais seguida do Instagram, mais popular no mundo todo. Então ela alcançou lugares inimagináveis. E esse single, apesar de causar estranheza pra quem escuta a princípio, pode ser que tenha causado pra você, é um single muito especial, onde ela fala muito sobre a cultura italandesa, onde ela ressalta muito o orgulho de ser quem ela é, de vir de onde ela veio, das origens dela e principalmente do nome dela, né? Ela é a escolhida, ela é uma pessoa muito especial. E ela conta isso tudo nessa canção. Então, se você não é uma pessoa que se, tipo, acostumou com a música de primeiro, lembra do tanto que essa música foi especial na carreira dela, do tanto que ela ressalta a importância de ser quem ela é. É uma música que tem muito mais a ver com isso do que sobre poder e sobre ser a maioral, sabe? Sim, acho que o poder dessa música é mais do que meu Deus, eu sou o primeiro lugar, eu sou a maior de todos. O poder que tá nessa música mesmo, quando a gente fala que é uma música poderosa, é o poder do amor próprio, é o poder que ela tem dentro de si mesma, sabe? É o poder que ela tem de se aceitar, de amar suas origens e de estar onde está independente de tudo que ela passou, sabe? De ter realmente passado por tudo isso, por toda essa xenofobia, exclusão, muitas coisas, saudade dos pais e hoje estar aí podendo trazer a cara dela em uma música. É esse o poder que ela fala, é esse o poder que a música traz, sabe? E com o incentivo certo, essa música poderia ter muito mais do que ela já conquistou. Não dá pra forçar a flop nessa era, gente. Não dá. Essa era poderia ser ainda maior, né? Sim, e tudo por culpa da YG, gente. Não pode. A gente elogiou a YG em alguns vídeos desse canal, mas e como a gente falou, a gente elogia, mas a gente sabe que em qualquer momento a gente pode voltar a meter o pau e a gente tá voltando sim, porque foi totalmente culpa da YG que não deu as devidas promoções pra Lalisa, porque ela poderia ter alcançado muito mais. Então é isso, gente. Inscreva-se no canal, dá like nesse vídeo e comenta aqui o que você faria de diferença pra essa era ser ainda mais gigantesca do que ela tá sendo. Então é isso. Um beijo. Anião!